O guitarrista brasileiro Kiko Loureiro está fora do Megadeth. Será? Vamos lá, vamos conversar sobre isso agora. Seguinte, o Kiko publicou neste domingo uma atualização em suas redes sociais, um comunicado informando que vai continuar afastado do Megadeth, estendeu o seu afastamento do Megadeth durante todo o ano de 2024. Ele já está há alguns meses afastado da banda, por problemas familiares, por questões familiares, esse é o motivo, e esse afastamento foi estendido até o final de 2024. Não tem nada oficial ainda dizendo que ele está fora do Megadeth, mas aqui vamos comentar com uma clareza muito, muito transparente, tá? Anos e anos e anos trabalhando com o jornalismo musical faz com que você consiga identificar algumas coisinhas, tá? Algumas pistas. E aqui me parece, ainda que não seja oficial, me parece questão de tempo para ser anunciado que ele está fora da banda de forma definitiva, e o seu substituto será efetivado, que é o Temo Mantissari, da banda finlandesa Wintersum. Inclusive, eu quero comentar sobre essa banda, cara, porque o Wintersum, além de vir-se a banda do guitarista substituto do Kiko no Megadeth, é a banda de onde veio o Baixista, que substituiu o Mark Etala no Nightwish, o Juca Koskinen, e de onde veio o Baterista, que substituiu o Juca, não lembro sobre o nome dele, do Nightwish, também o Kai Rato. Então, é uma banda com músicos step, né? Mas, voltando ao Kiko, o Kiko permaneceu nove anos no Megadeth, gravou dois álbuns, o Distopia, de 2016, The Sick, The Dying, and The Bad, de 2022. Ele não informou os motivos para estender esse afastamento até o final de 2024. Acredito que siga sendo uma questão familiar, e nesse caso estou totalmente do lado do Kiko Loureiro aqui, entendeu? Não existe nada mais importante, cara, para a gente do que a família, tá? E o Kiko, que tem filhos pequenos e adolescentes, mora na Finlândia com a esposa, a filha está adolescente, a filha que participava, inclusive, dos vlogs dele agora, me parece essa questão, viajar tanto por aí e tal, viajar o mundo com o Megadeth, fica muito tempo afastado de um período-chave, educação da filha, do crescimento da filha e tal, o que ele está junto da esposa, esse monte de coisa, tá? E para onde vai o Kiko Loureiro? Muita gente fala, ah, agora o Angra vai ter três guitarristas. Eu acho isso meio impossível, entendeu? Até porque seria, na minha opinião, um retrocesso para o Kiko, tá? O cara tocou nos maiores palcos do planeta com o Megadeth. Eu deveria agora tocar aqui no Brasil para tocar nas casas de shows que a gente tem aqui no Brasil, onde o rock, principalmente o Megadeth, tem um público extremamente segmentado, tipo, vai tocar aqui em Floripa, no Célula, ou no John Bull, que cabe 200 pessoas, entendeu? 500 pessoas, não vejo isso como algo que seja uma opção para ele. Eu nem sei como está a situação dele com a banda, se ele ainda tem uma participação na banda ou não. Inclusive, eu acho que esse período do Kiko no Megadeth foi importante, claro. Mostrou para o mundo o que nós brasileiros já sabíamos. O cara é um músico espetacular, é um guitarrista muito único, né? Com talento muito singular. E mostrou esse talento para todo mundo. Mas eu sinto que ele tem uma musicalidade e um talento e uma cabeça tão mais ampla do que o que se permite fazer dentro do heavy metal. Ele já mostrou isso nos seus álbuns solos, inclusive, que eu gosto bastante, todos os instrumentais, gosto muito dos álbuns solos do Kiko, que eu sinto que talvez ele estivesse até um pouco limitado dentro do Megadeth. Tem toda a técnica possível para tocar o que for, o que imaginar. Ele tem a técnica para tocar o que o Mustaine imaginasse. Tanto que ele tocou perfeitamente tudo o que... O pessoal fala muito do Matt Friedman, né? Mas eu acho que o Kiko tocou perfeitamente tudo isso. Talvez ele tenha sido o guitarrista mais técnico até tocado no Megadeth, em toda a carreira do Megadeth. Superior ao Matt Friedman, no meu gosto pessoal, inclusive. Então, acho que, inclusive, por todos esses motivos, acabava me suando um pouco limitado dentro do Megadeth. Para onde ele vai agora? Não sei, não faço ideia para onde vai. Acho que já tem um nome consolidado em todo o mundo depois dessa mega exposição de quase uma década e uma das maiores bandas de heavy metal do planeta mostrou esse talento e agora vê o que ele vai fazer. Mas, por envolver uma questão familiar, eu penso que a questão musical me parece estar em segundo plano neste momento. Acredito que seguirá com seus álbuns solos ou talvez monte um projeto, participe isso, aquilo, num lugar ou no outro. Mas voltar para o Angra eu não vejo como uma opção, entendeu? Por esses motivos que eu falei e até porque acho que já passaram da carreira dele e o Megadeth também, por esses motivos, acho que já deu, já o período dele já se fechou ali no Megadeth. Podia entrar no Dream Theater, né? Fazer dupla com o Petrucci, talento para isso tem, entendeu? Sei lá, cara, acho que ele entra numa nova fase da vida. Eu sinto que ele amadureceu muito como ser humano em todo esse período do Megadeth. Acho que passa também por isso esse afastamento da cena brasileira, tá? Onde a cena brasileira de metal aqui é muito cheia de picuinha, muito cheia de intriga e tal. O cara já estava afastado daqui, já morava fora, daí agora ele foi pra... Entrou no Megadeth, entrou noutra... Começou a conviver com outras pessoas, outros profissionais, se afastou de vez dessa cena daqui. Eu acho que isso fez bem pra ele, não só como músico, mas como ser humano, porque eu sinto ele muito mais maduro. se falava muito de uma arrogância do Kiko e os contatos que a gente tem, os relatos que a gente tem dos últimos anos, dessa última década em relação ao Megadeth, mostra isso cada vez menor e praticamente inexistente hoje em dia, tá? Então acho que cresceu como ser humano, se tornou, na verdade, muito mais como cidadão brasileiro, se tornou um cidadão do mundo, um músico do mundo e existe tanta possibilidade musical nesse planeta que a gente vive que ele pode fazer o que ele quiser, porque ele tem um talento e uma técnica espetaculares. Então eu fico curioso pra ver pra onde vai o Kiko Loureiro agora, não curioso do destino, mas pra onde vai a música do Kiko Loureiro a partir de agora. Sempre fui fã do Angra e do Kiko, mas eu fiquei muito mais fã nesses últimos seis, sete anos, por uma série de coisas, coisas pessoais, inclusive, que um dia eu conto pra vocês, mas acho que não é o ponto agora aqui, o assunto não sou eu, é ele, mas acredito que tem tudo pra fazer um som único que mostre ainda mais a sua musicalidade interna, tudo que ele tem pra mostrar como o guitarrista espetacular que sempre foi, tá? Como eu disse, não é uma notícia oficial ainda, ele só, a notícia oficial é que ele estendeu esse hiato, esse afastamento do Megadeth a princípio, até o final de 2024, eu não me lembro quando que ele se afastou aqui do Megadeth, mas ele se afastou faz alguns meses já, né? Mas, não tem nada oficial ainda, mas tudo indica que é questão de tempo pra banda oficializar o termo Mantisari como o seu novo guitarrista, não viaja também, volta do Matt Friedman, o Matt Friedman tem uma carreira consolidada no Japão, nem quer, acredito que nem queira voltar pra conviver, até porque o Mustaine não é um dos caras mais tranquilos de se conviver, né? Mas essa informação ainda não é oficial, mas, ao que tudo indica, e pela experiência de quem trabalha há muito tempo com jornalismo musical, como é o meu caso, eu não vou afirmar 100%, mas praticamente 99,99% que o período do Kiko no Megadeth deu, gerou dois bons discos, o Distopia eu gosto bastante, o último eu acho mediano, mas o Distopia eu acho muito bom, mas gerou principalmente essa oportunidade única na carreira de um músico brasileiro tocar numa banda dessa posição, e também mostrou ao mundo esse guitarista fantástico que a gente, como eu comentei antes, já sabia que existia aqui no Brasil há muitos anos, tá? Era isso, diz aí o que você acha, qual o futuro do Kiko? Gostou, não gostou? Não tem que gostar, na verdade, é uma questão pessoal dele, né? Mas o que você pensa de toda essa situação? Quais serão os próximos passos do Kiko Oreiro? Pra onde vai o Megadeth? Seria o Timo, Temo, Mantissari, realmente, o guitarrista pra entrar ali, porque ele é muito bom, já mostrou, a gente assiste seus vídeos ao vivo e percebe que, cara, é muito, muito, muito bom mesmo, era isso. Siga comigo aqui na Collectors, convido a você a se inscrever no canal, comentar, compartilhar, dar o like, isso ajuda bastante a Collector Zoom, e se você gostar do meu conteúdo aqui, além desse vídeo dos próximos que você vai assistir na sequência, você também pode se tornar membro aqui do canal e tem daí benefícios exclusivos como o grupo do WhatsApp pra trocar ideia comigo e outros colecionadores, acesso antecipado aos vídeos do canal e outras cositas más. Valeu, obrigado e até. E aí Legenda Adriana Zanotto